Olá pessoal, hoje venho-vos falar então aqui do Samsung Note 8 e posso dizer que este smartphone é possivelmente o mais premium que analisei até hoje, também será o mais caro, no entanto eu não considero isso um aspecto propriamente negativo porque não foi feito para ser barato, portanto ele está aqui num patamar mesmo de um smartphone digamos fora do comum, um smartphone que tem as funcionalidades todas que vocês podem imaginar num smartphone e realmente é difícil depois dizer-vos aqui alguns aspectos negativos, portanto às vezes complica um bocado a análise. O que vos posso dizer é que o smartphone realmente é excelente e tem aqui uma funcionalidade mais para ser utilizada como um aparelho empresarial e também tem aqui funcionalidades para ser utilizado mais na parte de entretenimento, portanto do ponto de vista empresarial temos aqui a inclusão de um stylus que já é comum nesta gama dos notes e realmente dá-lhe aqui uma funcionalidade extra para quem está habituado de utilizar stylus, para fazer notas, para fazer aqui algumas funcionalidades bastante interessantes porque em termos de precisão ele é bastante preciso e dá-lhe realmente aqui uma característica que poucos smartphones têm, depois passando para a vertente de entretenimento. Temos aqui algumas inclusões em relação à câmara em que temos uns autocolantes em que podemos fazer umas brincadeiras que é sempre engraçado, especialmente quando se tem filhos e que realmente dá aqui mais alguma utilidade à câmara nesse aspecto de termos alguns filtros, de termos alguns autocolantes que conseguem interagir em tempo real com fotografia ou com vídeo e pronto, estão assim sempre a um aspecto mais interessante. Depois também temos aqui a questão do Bixby que acaba por ser o assistente pessoal da Samsung e que eu acho que é uma funcionalidade que é mais interessante lá fora porque para já só reconhece inglês em termos de comandos, portanto em Portugal temos que utilizar este em inglês, se forem utilizar em inglês e não houver problema para vocês, realmente funciona. Depois o que é que vos tenho a dizer que se destaca imenso neste smartphone? É o ecrã, este ecrã parece que não termina, realmente tem aqui um rácio diferente do habitual, do 18 por 9 e acho que resulta bem porque o smartphone é na mesma, tão largo como os outros, no entanto é mais comprido e realmente dá aqui um aspecto diferente em termos de smartphones. Depois o que é que vos tenho a dizer, é que aqui em termos de aspectos negativos, não são assim aspectos negativos que eu tenho a dizer, mas sim aspectos que eu não gostei tanto. Portanto, não considero que sejam negativos porque não tiram a funcionalidade. Uma questão está relacionada então aqui com o desbloqueio do ecrã através de impressão digital que colocaram aqui ao lado da câmera, isso significa que pegando com uma mão o dedo fica aqui, pegando com a outra não podemos ir à procura do mesmo lado, tem que ser do outro, não é? Portanto, como não está num sítio simétrico, para quem utilizar com a mão direita é de uma forma, para quem utilizar com a mão esquerda é de outra e se trocarem de uma mão para outra nunca vão ter o local no mesmo sítio, portanto isto em termos de design, acho que pode ser assim um aspecto mais negativo, pelo menos para a minha utilização. Pois o aspecto que realmente pode ser considerado aqui mais negativo também para a minha utilização é que vocês tendo um telemobile destes vão querer utilizar tudo e mais alguma coisa. E utilizando tudo, ou seja, 3G, Wi-Fi, o ecrã ligado, jogos, filmes, etc, a bateria pode ser um bocado curta para a vossa utilização. Se for uma utilização relativamente moderada, vai durar sem problemas um dia de utilização completo. Agora, se realmente forem puxar por ele, se calhar pode-nos não durar o dia todo e chegam ao fim do dia e têm que estar a carregar. Também o carregamento é rápido, portanto não há grande problema nisso, mas a verdade é que se calhar a bateria, para o telemobile que é, deveria ser um bocado maior para tirar-nos aqui maior partido no sentido de podermos utilizar mesmo desde as 8 da manhã até ir-nos deitar às 10 ou 11 da noite. Se calhar comecem a utilizar às 8 da manhã e se for um dia em que vocês vão ter muitas atividades, vão fazer muitas coisas, chegam mais ao fim do dia, ainda não estão na cama e já têm que o carregar. De resto, aspectos positivos é mesmo o ecrã, a câmera fotográfica é excelente, temos aqui uma câmera muito boa, quer seja durante o dia, quer seja durante a noite, também não seria de esperar outra coisa para o preço que ele custa e em termos de fluidez, em termos do que é que ele consegue correr, das aplicações, está tudo mesmo no topo. Isto é mesmo daqueles vídeos em que é só mesmo para vos dizer que realmente o smartphone é bom e que vale o preço que ele custa. É claro que uma coisa é ele valer o que custa, outra coisa é o que nos custa a dar por ele. No entanto, eu acredito que quem o possa comprar vai ficar bem servido e não vai ter assim nenhum problema em especial a apontar. Fica com um smartphone premium, fica com um smartphone que lhe vai dar para fazer tudo e acho que vai durar o investimento que se faz ao smartphone. Portanto, pessoal, é assim uma análise do smartphone, é realmente o smartphone mais premium que eu analisei também, para o que ele custa não seria de esperar outra coisa. É caro, isso é, não há volta a dar a isso, no entanto, o que vocês ficam a ganhar com este smartphone é realmente o ecrã e a câmera. Serão os fatores que eu diria que são mais diferenciadores neste smartphone. Sem esquecer, claro, da questão dos talos, que acho também bastante diferenciadora, mas eu, pelo menos na minha utilização, como não faço uma utilização tão profissional do smartphone, no sentido de tirar apontamentos, se calhar para mim não é tão diferenciador, mas acredito que para muita gente vá fazer a diferença. Agora aqui, o ecrã, sim, é dos melhores que eu testei. Portanto, pessoal, está aqui feito o vídeo sobre este smartphone. Espero que tenham gostado. Espero que vos possa trazer futuramente mais smartphones também deste género, porque é sempre interessante podemos testar smartphones, nem que seja dos 10€ aos 1000€, que é para também podermos ter aqui noção, então, dos diferentes patamares e do que é que devemos procurar nos diferentes smartphones. Está assim tudo dito. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida adicional, deixem nos comentários, subscrevam o canal para o que está a receber novidades e até à próxima! Olá pessoal, estamos aqui a testar então a câmera frontal do Note 8 à noite, que é para vermos então aqui como é que ela se comporta com pouca luz. E neste tipo de telemola acho que a melhor coisa que se tem a fazer é num teste mesmo com menos luz, para se ter uma ideia do comportamento aqui da câmera frontal. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.